Quem vota Eduardo Leite está votando no Banrisul e Corsã Públicos. Pode anotar aí que eu assino embaixo. No meu governo, Corsã e Banrisul continuarão públicos. Pode anotar aí. Corsã e Banrisul continuarão públicos. Caminho à Assembleia o projeto de lei que autorizará a privatização da Corsã. Corsã e Banrisul continuarão públicos. O plebiscito não parece ser oportuno porque o plebiscito chama 11 milhões e meio de gaúchos que não estão apropriados de todas essas informações. Pode anotar aí. Corsã e Banrisul continuarão públicos. Porque as empresas têm apetite aqui para o saneamento. As empresas têm apetite.